Muito bom dia senhoras e senhores Para detrás, Serginho, estamos exatamente na rua Luiz Guarães 444, Avril, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, Mercado Sul Planeta Terra, Via Láctea, Sistema Solar, Universo Aliás, Serginho, adentrando a sua residência Justamente com as nossas refeições Ou seja, a do Serginho e a do Afonso Sínio Deixa eu ver, Serginho, aqui é o que, Serginho? Feijão, arroz e franguinho E aqui, feijão, arroz e franguinho também Que beleza, Serginho Isso é para a gente comer mesmo, Serginho? É só para fazer o vídeo? Vai comer mesmo Então vai lá, Serginho, passa e volta Que nós vamos gravar agora um outro trabalho, Serginho Vamos gravar um outro trabalho para a galera que curte o canal Afonso Machado, jornalista, que já está com quase 4 milhões de inscritos E apenas 18.600 inscritos Galera, vamos se inscrever no canal Afonso Machado, jornalista Deixar o like, deixar o joinha Ativar o sininho para receber todas as notificações Vamos lá, Serginho, vamos gravar Entre o vídeo agora você vai ser o cenagrafista do Mais Valeu Deus, valeu Jesus por mais um vídeo bacana É por mais um vídeo legal aqui na casa de Serginho e Machado Esse menino é sensacional Meu irmãozinho mais novo, quero muito bem É por mais um vídeo legal aqui na casa de Serginho e Machado